A Bruninha é uma menina, mulher, filha, muito dedicada, sempre muito preocupada em dar o seu melhor, sempre muito sonhadora e muito dedicada em entregar à minha família o melhor de mim. Então, sempre estou nessa luta para poder mostrar e provar o meu valor em todas as questões. A Bruninha em campo é uma menina muito intensa, muito competitiva, muito, muito, muito. Acho que não só dentro de campo, mas na vida sempre, em qualquer esporte, sou muito competitiva e isso já vem dentro de mim. Gosto muito de vencer, de disputar, de dar o meu melhor e principalmente de vencer. Minha família me apoiou sempre desde pequena. Quando eu tinha 4 anos, 4, 5 anos, eu sempre acompanhei meu pai no futebol com os amigos. Ele foi sendo o meu primeiro influenciador ali para o esporte. E minha mãe sempre contando de algumas situações que ela teve quando mais nova, que fizeram com que ela se apaixonasse também pelo esporte. Mas, obviamente, épocas diferentes e fizeram com que eles não pudessem se tornar jogadores de futebol. Então, acho que eles abraçaram o meu sonho e ficaram muito felizes de poder dar continuidade nisso. Acho que virou uma oportunidade em mim de também realizar não só o meu sonho, mas um sonho deles que não pode ir adiante. Mas sempre me apoiaram muito. Fui crescendo, envolvida com o futebol, me mostrando muito interessada sempre, me destacando. E as pessoas, acho que na minha vida inteira eu tive boas escolhas, escolhas certeiras, com pessoas muito importantes para mim, que foram me guiando e fui crescendo para chegar até aqui. Acho que toda menina tem esse processo de preconceito, de julgamento, quando mais nova. Principalmente quando a gente tem pouca idade, 10, 11 anos, que foi a época onde eu mais vi alguns olhares diferentes, assim, por eu ser jogadora de futebol e por eu estar no meio dos meninos, às vezes brincando na rua. Mas hoje eu vejo o quanto isso me ajudou a evoluir, o quanto foi diferente. Talvez se eu não saísse, se os meus pais não me deixassem sair todos os dias para brincar na rua, ou eu não tivesse desenvolvido tanto esse amor, essa paixão, são detalhes que fizeram muita diferença. E esses julgamentos, esses olhares, essas escolhas lá atrás que as pessoas diferenciavam a gente, nós meninas dos meninos, até impediam a gente que jogassem alguns campeonatos. Inclusive eu treinei muito tempo em um time masculino, sem poder competir por ser menina. Mas isso nunca me deixou abalada e fui lutando, passando por outros caminhos para que enfrentasse isso. O momento mais importante na seleção é agora. Eu tenho uma gratidão total por esse momento, por essa oportunidade de, com 21 anos, estar aqui vivendo isso. Apesar de, nas categorias de base, eu já ter disputado o Mundial, já tido uma responsabilidade muito grande com 20 anos, de ser a capitã da Sub-20. Mas isso tudo foi um preparo para que eu chegasse até aqui. Se eu estou aqui, assim como todas as outras meninas, é um merecimento. E uma confiança da Pia em cada uma de nós, inclusive em mim. Então, se a gente está tendo a oportunidade de estar aqui, a gente tem que abraçar isso. E eu, com certeza, sou muito grata por esse momento, porque não imaginei alcançar isso tão nova. Mas estou extremamente pronta para desfrutar do melhor possível. O sentimento pela Copa do Mundo é de muita ansiedade para que comece logo todos os jogos. Para que eu realmente sinta essa nova energia de um campeonato tão grande e tão almejado por todas as atletas que jogam futebol. Inclusive eu, sempre sonhei muito com isso, sempre almejei muito estar aqui. E hoje eu não vejo outra oportunidade melhor de poder crescer como atleta e crescer como pessoa. Então, estar aqui eu só estou desfrutando de tudo. Trabalhando muito, porque além de desfrutar, de sentir o momento, a gente tem um grande objetivo pela frente. E eu sonho, assim como todas as outras meninas, ser campeã dessa Copa. Sobre as companheiras, sobre esse time, esse grupo aqui na seleção. Todas nós comentamos muito sobre o quanto estamos unidas, quanto essa energia está sendo incrível, o quanto a gente está feliz de estar aqui. E principalmente a confiança que a gente tem em cada uma do grupo. A gente está muito fechado, muito alegre, todas muito positivas. E o trabalho está sendo constante, a gente está trabalhando, se esforçando muito para chegar longe nessa Copa. E todas, principalmente na mesma página, acho que isso é a importância maior que tem no momento.